Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a Bertalha. Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, dê um like porque eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Comentem, compartilhem e acionem o sininho para novos vídeos. Meu nome é Gisele e venha conhecer essa Bertalha maravilhosa. Existem dois tipos de Bertalha, a comum, que é a Baselalba, e também a Rubra, que é a Baselalubra. A distinção entre as duas é feita pelas cores, do caule, flores e até dos frutos. Essa época quente, de mais ou menos fevereiro, março, já começa a despontar e dar as florzinhas. Essa arendeira cor de folha, ela também é consumida como um espinafre e é considerada como uma panque. E é um tipo de ora pronobe sem espinhos. Você pode fazer ela crua ou em suco e pode refogar também. Como ela é conhecida também como espinafre gaúcho, espinafre indiano, vocês vão ver a propriedade e as vitaminas delas. Ela tem um ciclo de vida muito longo. Ela se espalha com facilidade através de um ramo, através de umas bolinhas que parecem uma semente. E ela vai se propagando, propagando. Quando você pensa que terminou, começa tudo de novo, ela vai se enrolando. E ela gosta de clima bem quente, de tomar sol, sol direto. E também tem que estar bem aguada, para ela ficar bem viciosa como ela está. Ela desenvolve também na meia sombra. E essa parte de que tem bastante sol é onde pode florescer. Essas flores que despontaram, ela tem um perfume maravilhoso. É ótimo. É bem suave. Ela não requer cuidados assim exagerados, adubo. Ela vai assim como se fosse mato. Mas é maravilhosa. Ela faz a parte também de decoração bem bonita. Ela vai subindo. Você pode fazer esse pergolado. Fica lindo. Ela é rica em antioxidante, vitaminas, minerais. A Bertalha é uma aliada do processo de emagrecimento. Ela combate a anemia e a eustoporose. Além de ser popularmente conhecida como afrodisíaco. Por ser nutritiva e pouco calórica, ela é assim uma boa alternativa para quem está de regime. Visto que ela também alimenta bem. Ela preenche bem, né? E não possui muitas calorias. Cada 100 gramas tem 23 calorias. O excesso de caloria leva assim a aumento de peso. Além disso, você pode usar a versão crua. Porque ela tem muitas fibras. Aí eu estou mostrando para vocês as folhas. Para vocês saberem distinguir. Tomem cuidado de uma planta aparecer com a outra e não ser. Ela é uma fonte de vitamina C e auxilia na absorção do ferro. Ela é rica em cálcio, magnésio e contribui para a saúde dos ossos. Já que primeiro é essencial para o desenvolvimento dos ossos. E segundo ajuda o organismo a absorver o cálcio. A Bertalha possui assim para o organismo a seguinte vitamina. A, B, B2, B5, B6 e a vitamina C. E ela tem minério ferro, cálcio, potássio e magnésio. Como ela é rica em antioxidante, essa hortaliça ajuda a combater os radicais livres, que aceleram o envelhecimento e ainda podem trazer graves doenças como o câncer. E os radicais livres também afetam os olhos, ocasionando problemas de catarata, perda da visão. Ela tem vitamina A e também ela ajuda a combater problemas no fígado, além de auxiliar também o tratamento de hemorragias, que pode acontecer após parto ou uma extração de dente. Mas ela é muito ótima para tudo isso daí. O que eu estou querendo mostrar para vocês, que essa planta vai bem em qualquer lugar, em pequenos vasos. E ela aí está na meia sombra, então ela está misturada com as outras plantas. Aqui é dentro de casa, então eu estou mostrando para vocês que também é através de um vaso. Vocês podem colocar, ela fica bem bonita adornando alguma peça. Essa é uma mesinha, então eu coloquei e ela já está se espalhando. A folha dela é meio emborrachada, ela parece assim um pouco mesmo espinafre. Então aí eu coloquei no sol pleno, na frente da casa. Eu coloquei ela enroladinha lá perto da primavera, das outras plantas, para dar um ar bonito na grade. Você pode ver que já está dando florzinha sempre onde está sol. Então ela está misturada e já está dando suas pequenas florzinhas. Olha como fica bonita. E o perfume é uma delícia mesmo. Então ela vai ficar sempre com o decorativo e fora o valor nutritivo que ela tem. Embora ela tenha muitos benefícios, ela não deve ser consumida com exagero. Uma vez ela possui o alto teor de ácido oxálico. Assim como todas as plantas, que não deve ter exagero. E essa substância tóxica que pode causar pedras no rins e na bexiga e também atrapalhar a absorção do cálcio. Então tem que tomar muito cuidado. Caso a pessoa coma 1500mg ou mais. Então tem que ter a medida certa para comer, não exagerar. De preferência, ela deve ser consumida logo depois que ela for colhida, já que ela deteriora facilmente. O que deve-se entender é que não devemos deixar de ir ao médico, fazer exames e saber como que está o nosso organismo. As plantas, elas são uma aliada nossa. Então meus amigos, eu vou ficando por aqui, deixando um abraço. Vejam e revejam os antigos vídeos que vocês vão gostar. E acione o sininho para os novos vídeos que eu vou colocar. Fiquem com Deus e até lá. Fiquem com Deus e até lá.